Música He he amigos, aqui que fala o Godenot trazendo mais vídeo pra vocês E hoje galera, estou trazendo aqui pela primeira vez no canal Nibli.io galera Esse game aqui, ele é muito viciante, muito divertido e muito fofinho galera Eu gostaria de apresentar pra vocês aqui porque eu curti demais esse game aqui E parece que é um novo Bonteo aí lançado né Eu coletei aqui mais de 112 de comida que foi o meu melhor Mas eu vou mostrar pra vocês como funciona aqui, clicando aqui para jogar E aqui galera, olha só, temos aqui alguns animaizinhos que tem aqui o Zug, que é o pintinho E tem outros aqui que eu ainda não descobri ainda porque precisamos coletar comidas E assim a gente vai liberando esses outros personagens Olha só, então vamos jogar aqui com o Zug E qual é o objetivo desse jogo? Você vai se alimentando e assim você vai evoluindo conforme você vai comendo Apertando o botão esquerdo, você solta uma bolinha Se essa bolinha acertar o adversário, ele vai soltar toda a comida que ele tem É o que aconteceu aqui agora, isso foi muita sorte minha Mas assim, não vai ser tão fácil como parece Porque aqui você sabe muito bem que tem muita competição Então vai ter batalhas bem intensas Como por exemplo, agora galera Eu não sei que animalzinho é esse Eu não sei se é um tubarãozinho Eu não sei se é um morceguinho Porque eu sei que tem um morcego já Mas esse daqui não é um morcego E olha só, já entramos ali no ranking Estamos em sétimo Tem ali o primeiro que está com 110 de comida Vamos lá, porque eu quero evoluir o meu pintinho Eu quero ver o que vem depois Porque eu não cheguei a evoluir Eu estava prestes a evoluir e acabei morrendo Tipo assim, entendeu? Então assim, o que torna esse jogo viciante Independente se o personagem está evoluído Independente se ele está forte Se você acertar essa bolinha Ele vai soltar toda a comida que ele tem E você pode se alimentar de tudo aquilo que ele dropar, né? Então é muito legal, galera Porque torna competitivo E também torna muito viciante, né? Olha só, fui jogar para longe Game over! Mas Zugi já está de volta, galera Zugi é um incrível pintinho aventureiro Que solta bolinhas que acertam adversários Eita, o dele está mais para longe, hein, meu? Caramba! Eu tenho que tomar cuidado com isso, ó Olha lá, quase que eu acertei Ih, ah, eu estou sem arma Não, não Vamos comer aqui Vamos comer, beleza? Vamos cuspir? Não, não dá Aqui, aqui tem bastante comida Olha só Parece que alguém morreu aqui Mas ninguém pegou Olha o outro ali, ó Acertei Uh, quase Acertei Boa, Godenot Nossa, esse daqui tinha muita comida Caramba, meu Que sensacional Olha o outro aqui, ó Tem que tomar cuidado Porque esse daí, ó Ele cospe Só que vai mais para longe Tá vendo, ó Ih, foi pego Foi pego Ih, tinha pouca comida, meu Como assim, meu? Olha lá, quase que eu acerto Eita, aquele ali está evoluído, galera Olha só Aquele ali está evoluído Quase que eu acertei, hein? Ih, morreu Vamos comer tudo Vamos comer tudo, galera Eita, morreu Morreu, morreu, morreu Morreu Eita, quase Nossa, está muito tenso aqui Não dá, não dá Ah, morri É basicamente isso, galera Você tem sorte Você tem azar A competição é o que torna viciante Esse jogo aqui, ó E o mais legal É como eu falei para vocês, né? Não tem essa De estar mais evoluído E ser mais forte E ele ficar mais OP Não, aqui é o certo para todos E se você acertar essa bolinha aqui Que no caso é uma munição Tipo uma comida aqui Você... Ô, louco, mano O que é isso? Um dente de leão? Ô, o cara é viciado, mano Esse cara é viciado Tem que tomar muito cuidado com ele, mano Porque esse cara está viciado Ele está cheio de comidas, né? Ele está cheio de avanços e tal Nossa senhora Outra é uma metralhadora ali Vamos acertar esse daqui Esse daqui é o serelepezinho, ó Esse é o serelepezinho, mano E o dele vai mais longe, tá vendo? Essa é a vantagem dele Porque o dele vai mais longe Por isso que a maioria usa esse, galera Então... Opa, outro tanto de comida aqui Vamos pegar comida, né? Para quem fica batalhando toda hora, né? Ainda mais que essa galera aí Que não está sendo acertada Tadinho do Zug Nossa, o nome desse cara, mano O que é isso? Que nome é esse, amigão? O que é isso? Parece um código do Senhor dos Anéis, cara Que loucura Deixa eu comer aqui Porque eu acabei de eliminar, né? Sabe o que é? Daí a gente mostra a habilidade Olha lá Estou quase acertando ele Estou quase, olha lá Ele está querendo se aproximar Mas olha só, tomou Faleceu Ah, nem tinha muita comida nele A outra ali também Nossa Senhora, Goldenote Está fazendo vários combos aqui Mais um combo Você é louco, cachorreiro? O que é que está jogando demais agora? Na verdade, Zug, né? Ô, louco Que agressividade Eu acabei de eliminar o Bimo, hein? Acabei de eliminar o Bimo ali Eu não tinha visto o Bimo antes Esse cara aí pegou bastante comida, meu Tem gente que está jogando demais aqui, galera Que isso? Bem, mas eu quero evoluir, galera Eu quero ver o que vem depois Eu nunca consegui evoluir, sabia? Eu queria evoluir só uma vez, só Só para ver o que vem depois Então deixa eu fugir daqui Deixa eu me alimentar E focar na evolução agora E esse carinha? Acho que esse carinha está sem munição, viu? Ué, eu não consigo acertar ele É, ele estava sem munição Por isso que ele não estava usando Ô, louco Olha ali Olha só O que é isso, meu? Evoluído aí, ó O que é isso? Ô, acertei Vamos evoluir E evoluímos Nossa, primeira vez que eu evoluí aqui, galera Então assim, você tem uma distância muito maior E agora a gente virou tipo um pintinho mesmo, né? Agora a gente está, na verdade, em processo de virar uma galinha A gente está depenado Estamos em primeiro do ranking Vamos acertar mais alguns aqui, ó Olha só, eliminamos mais um ali Eu quero continuar liderando, né? Eu quero evoluir mais uma vez para ver o que vem depois Mas eu tenho que acertar, no caso, a minha bolinha, né? Eu não sei se a minha bolinha agora tem um alcance maior também, né? A não ser, não tenho muita certeza, mas ali temos um outro evoluído Olha só Vamos tentar eliminar ele, galera Batalha de titãs agora, hein? Ih, parece que ele... Ele voltou Ele voltou Olha só Viramos uma galinha, galera Olha só que legal Nossa, estamos liderando Lindo demais, ó Eliminamos mais um ali E a distância, a nossa visualização aqui do mapa é bem maior também, galera Olha só Ah, mas a gente está vivo Olha que legal Disso eu não sabia, hein? Disso eu não sabia, meus amigos Então, olha só Se você estiver evoluído e quando você for atingido Você não vai morrer de primeira Você vai, tipo, desevoluindo e tal Assim, tipo, Pokémon, entendeu? Ô, louco, mano Que que é isso? Tá corfando, né, amiguinho? Tá tudo bem Quer uma água? Tá passando mal, pelo jeito, né? Ih, esse cara não sabe jogar, não Tomou só uma no coco ali Para ficar esperto Eita Nossa, quase que eu fui acertado Nossa, dobo kill Ô, louco, bicho Dobo kill aqui, linda, galera Logo em seguida, assim, é maravilhoso Mas pelo menos a gente teve oportunidade De evoluir legal E eu tive a oportunidade de mostrar para você A gente tá indo e voltando, né, mano? Que incrível isso, ó E aquele ali, ó Aquele ali é o quê? SS4 Eu pensei que era Super Saiyan 4, mano Eliminamos, tá vendo? Nossa, mas a gente é um pouquinho feio, né? Tadinho Por que você é tão feio assim, amigo? Você poderia ser... Na verdade, ele tá depenado Mas ele tá bonitinho, vai Seja sincero comigo, galera Ele tá bonitinho O Zugi, ele é bonitinho Tadinho dele E a gente tá eliminando vários aqui Que tem a oportunidade de lançar Um pouco mais longe A gente tá eliminando A gente tá jogando muito bem Ó, o morcego O morceguinho Nossa, que morceguinho mais bonitinho Olha só Que lindinho você, hein, amiguinho Você tá bonitinho Eu gostaria de eliminar você Meu Deus Que ignorância, cara Que ignorância Ignorância desse morceguinho Eu pensei que ele ia ser meu amigo, né? Ele não é fofinho Ele não é legal, esse morcego Eu não gostei dele Ele é um morceguinho muito... Mas tudo bem, galera Não faz mal A gente perde hoje Ganha agora Olha lá Olha lá Toma de novo Pra ficar ligeiro, ó Vai Solta aí toda a comida pra mim Porque eu sou o Zugi O pentinho Que não tem limites Olha só Tem bastante comida aqui, ó Olha esse rastro de comida Que maravilha É você É hora da vingança É hora da vingança agora Só que ele é muito esperto, galera Ele é um bom jogador, ó Ah, mas eu eliminei ele também Achou que ia passar por me De... Só que não Deixa eu subir, galera Porque... Não, na verdade Nem sei onde eu tô Ah, acabou de evoluir Que pena, né? Se não fosse eu aqui Pra eliminar você Não é mesmo? Olha só Ai... Ai, que maravilha Viu? Esses caras que gostam de evoluir Assim E pensa que vai ficar fácil Assim pra eles Né, meus amigos Mas eu achei tipo Muito legal esse jogo Sabe? Eu curti demais, galera Primeira vez que eu joguei ele Eu falei Não, eu preciso mostrar pra galera Porque eles vão gostar Sério É muito competido E o gráfico dele É um gráfico assim Bem fofinho até, né? É bem agradável o gráfico dele Não é aquela coisa agressiva Não é nada assim Muito exagerado É um gráfico bonito Limpo e legal Eu gostei bastante O que tá acontecendo aqui em cima? O que tá rolando? PK na alta PK na alta Se for um PK Que eu tô pensando o que é, meu Eu acho que não é o PK Que eu tô pensando o que é, não PK na lata Será que é ele? Eu não sei não, mano Eu conheço o PK na lata, né? Isso, assim Olha, esse foi o double kill Mais lindo que eu já vi na minha vida E jogando em off Eu não joguei tão bonito Como eu tô jogando agora gravando Eu acho que eu tô com muita sorte aqui hoje Eu vou ser sincero com vocês Eu acho que eu tô com muita sorte no vídeo Porque eu acho que vocês me dão sorte Então assim Quando eu tô gravando Eu jogo muito melhor Então assim Eu tô dando muita sorte Olha só Evoluímos Já tomou de novo Olha lá O cara pensa que é assim, mano Que vai ficar aí cuspindo bolinha pra mim Tá pensando que é o que, bordo? Olha só Olha o Jim E você? Vem cá, vem cá Vem cá Não, ele não quer Vamos continuar comendo aqui Porque eu quero evoluir de novo Eu quero virar a galinha Ih, tá sem munição, é, amiguinho? Toma no coco aí Pra ficar ligeiro Estamos liderando de novo, galera Só de liderar aqui Eu já fico feliz pra caramba Eu fico muito Ah, não, mano O que que é isso? Como assim você tira o meu alimento? Como assim? A única parte triste aqui É que quando você perde a evolução Você perde tipo Não só o que você já tinha Você perde uma porcentagem muito grande, né? Mas é muito legal Quando você consegue eliminar Grandes já evoluídos, né? Por exemplo Esse daqui, ó Tomou na jabiraca Cadê o outro lá? Vem cá, você tá bem Tomou também Tá vendo? Esse daqui tava cheio de comida E a gente dibra E olha que nós somos a primeira evolução Nós somos Zugi O incrível pintinho bonitinho E a galera que utiliza Ah, não Que isso, cara E falta 14, galera Pra gente estar liberando Esse azulzinho aqui Apesar que eu não sei Esse azulzinho aqui Não parece ser tão melhor do que Zugi Zugi é incrível O louco, cara Mas eu não tinha nem munição Zugi é tão bonito Zugi é incrível Zugi é maravilhoso Olha só Vamos subindo aqui, ó Porque tem bastante comida E aqui tem alguns predadores Cadê eles? Vamos procurar aqui Inimigos Ah, não Aqui tá muito pra cima Aqui como não tem mapa O mapa também não é tão grande Que isso é muito legal Quando não tem mapa E o mapa também não é tão grande A galera tenta se achar Na treta mesmo Olha só Aquilo ele deve estar sem nada Ah, não Eu tomei Não, não Não era pra tomar Não, não, não A gente elimina uma pessoa E é eliminado Nossa, o rank ali Tá parecendo o Darudo Sandstorm O negócio tá tenso ali, mano Olha lá O cara pensa que é jogador E tomou ali, mano Ficou tentando Indo pra lá, pra cá E tomou uma só na cabeça, mano Olha só Tomou também, ó Pra ficar esperto Porque Zugi aqui é desse jeito, entendeu? O Zugi é um pintinho Que não tá pra brincadeira, mano E você? Tomou também, olha só Já foi eliminado Olha só o outro também Vai querer comer o que aqui, meu Vai querer ficar Vai ficar com medo aqui Que tomou também no coco aí, ó Toma aí Me dá essa comidinha aí Obrigado Olha ele bem pra cara de Zugi Veja se ele tá pra brincadeira, mano O Zugi não tá pra brincadeira O Zugi tá sério, entendeu? Olha só Eliminou mais um aqui Tava bem fácil Olha lá Vai querer roubar minha comida, parceiro? Toma aí também Quer roubar minha comida? A pior coisa que você faz, mano Roubar a comida de Zugi Isso Zugi faleceu, né? E olha só Conseguimos aqui liberar o Tidepip Que não é uns nomezinhos Os tempos bonitos É Zugi, Tidepip E a gente precisa de 909 Pra liberar esse Esse daqui Nossa, esse daqui é 6909, galera Então é uma grande jornada Vou trazer meus episódios pra vocês Se vocês curtiram Não esqueça de deixar aquele gostei Logo abaixo Pra dar aquela força Isso dá uma força incrível E compartilha bastante o vídeo Vou ficando por aqui Então, galera Até a próxima Um abraço E falou! E falou!